Olha só isso aqui, gente, banheira, gente, isso aqui é demais, é tipo um lava-jato De cachorro, não tem de carro, então tem de cachorro É muito bacana, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que funciona A pessoa vem aqui, coloca o cartão de crédito, paga E os processos vão acontecendo e ela vai selecionando shampoo, condicionador, secar, enxaguar, parará e parará As coisas vão saindo aqui, ó, sai a água e os produtos, né, o pump conforme você vai escolhendo ali Sai e ela vai lavando o cachorro, seca e o cachorro tá pronto Que tipo de negócio incrível Você pode comprar um desses, ele me diz que as pessoas compram pra colocar em pet stores, em shoppings, condomínios Condomínios que tem mais de uma casa, eles compram em comunitário pra deixar em áreas comuns Olha que incrível E que tipo de negócio massa Pra quem tá querendo entrar aí no mercado pet, que sensacional Você leva uma máquina, né, compra uma máquina dessa dos Estados Unidos e coloca em vários locais Muitas pessoas gostam de fazer isso, elas amam fazer isso Mas elas não têm espaço na casa dela, ou me querem investir Tá tudo pronto Tá tudo pronto Incrível, incrível, tô chocada, maravilhoso Por favor, representantes Venham pra essa feira, meus amores O sol aqui quer entrar no Brasil A galera tá doida pra entrar no Brasil Venham pra cá, vocês vão Vão trabalhar com várias marcas novas, incríveis Trazer muita novidade Aliás, trazer não, levar muita novidade pro Brasil Bora lá, vamos ver, vamos conhecer mais O Kong é arrasando, né, gente O Kong é daqui, obviamente Tá bombando Incrivelmente bombando Olha só, gente Que coisa mais fofa é essa marca Muito legal, muito legal Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, gente, Angel Eyes, é tão incrível o Angel Eyes, tão incrível, pena que não tem mais no Brasil, ele é excelente, excelente, pras manchinhas de lágrimas, lágrimas ácidas, sabe? Essas pelúcias aqui, elas já tem no Brasil, era o que eu tava falando pra vocês, a All Store vende essas pelúcias, e aí eu tava aqui filmando, e eles viram que meu crachá é do Brasil, vieram falar comigo, e disseram, ah, mas a gente já trabalha lá no Brasil, a gente tem um fornecedor no Brasil, e eu disse, sim, eu conheço seu fornecedor, inclusive, seu fornecedor, ele é parceiro do meu curso online, oferece desconto pros meus alunos, olha que incrível, adorei, sensacional, olha que demais isso aqui, gente, muito legal, né? Olha isso aqui, gente, que legal, cake mix de bolo, gente, e essa chiqueza toda aqui, dá uma olhada, dá uma olhada, minha Zenos, dá uma olhada, e aí você, e aí você, você é muito pequenininha, você é muito pequenininha, olha essa caminha, tá, minha Zenos, dá uma olhada, olha ali, gente, estão conseguindo enxergar, sofás, olha que tá crescendo bastante lá no Brasil também, né, gente, agora, olha o tamanho desse sofá, caracas, tem que ter espaço, hein, pra esse sofá, incrível, olha isso aqui, gente, cocôs, uma massa fofinha, rosinha, bem diferente, olha que legal, comedoros inteligentes, época de, na fase de alimentação natural, né, gente, que legal, acho que são, tipo, comedoros com tampa, pra você fazer petisco, né, pra cachorro, colocar no freezer, e olha só, esses comedoros, olha que legal, gente, pro gato ficar dentro, ó, pro gato brincar, sensacional, ai, essa marca também, já tá no Brasil, essa marca é incrível, são comedoros inteligentes, olha que legal, gente, brinquedos interativos, brinquedos, brinquedos interativos para os cães, adorei essa casinha, achei muito incrível, olha, como eu falei pra vocês, eles estão investindo muito em comedoros, bebedoros, quase não tem cama aqui, impressionante, olha que sensacional, esses petiscos, gente, gente, olha que sensacional, isso aqui, sensacional oportunidade de negócio, olha que demais, abri um restaurante, gente, pra cachorro, não sei se é um restaurante, ou se é uma, tipo, uma, uma conveniência com coisa pra cachorro, olha, que incrível, como se fosse, eles montaram aqui, como se fosse um, uma conveniência, uma, é, acho que, acho que esse seria o nome, gente, mas olha que demais, com só coisas pra cachorro, muito bacana, muito, 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 muito bacana, montar isso daqui, você imagina se levar o seu cachorro para comer fora, é incrível, é incrível levar o seu cachorro pra comer fora, imagina se levar o seu cachorro pra comer fora, levar o seu cachorro pra comer o petisco, é muito massa isso, puta oportunidade de negócio pra você que quer entrar no mercado pet, puta oportunidade, então tá como se fosse, sei lá, um restaurante, uma conveniência, tipo isso aqui, incrível, é um petisco que fez uma, é uma marca, né, de petisco, que fez uma apresentação diferente de um produto, uma maneira que tá, chamou muita atenção aqui na feira, incrível, incrível, amei, amei. Bom, gente, tô chegando no fim da feira, é, a feira disse que terminava às seis, né, mas, enfim, até agora tô aqui dentro, e já são, que horas? Quase sete horas, e a galera tá aqui, continua aqui. Minhas considerações sobre a feira, como eu tinha vindo há quatro, não, há seis anos atrás, é absurdo o crescimento que essa feira deu, é absurdo, é absurdo, eu tô chocada com o tamanho, o tamanho dela, o tamanho de investimento. Quando eu vim, no Brasil já tava bombando, as feiras já bombavam, né, então eu senti um choque muito grande, porque aqui tinham produtos muito legais, mas sempre com, todos eles com uma mesa, mostrando produtos, eles não se preocupavam muito com a apresentação, então, a primeira coisa que eu choquei foi, foi, que eu fico chocada foi com isso. Tem estandes muito grandes, coisas que não tinham antes, no Brasil a gente tá acostumado, mas aqui, não, não era assim. Então, estandes, grandes marcas chegando, produtos diferenciados, e o foco aqui deles, diferente do Brasil, qual foi o foco que eu percebi nessa feira? Bebedouros, comedouros, parte de alimentação natural, petiscos, alimentação natural mesmo, né, comida mesmo pra cachorro, os acessórios que facilitam isso, então, comedouro que facilita a alimentação natural, que vai pra micro-ondas, que esquenta, que tem tampa, então, o mercado tá vendo isso, tá realmente apontando pra esse lado. Outro ponto bastante importante, o quanto que essa interação do pet com o dono aqui é importante, né, essa interação, seja nos brinquedos, no tipo de cama, nos petiscos também, então, essa interação aqui, eles prezam muito por isso, realmente, o pet interagir com o seu dono, conviver com o seu dono, a humanização, como a gente já conhece, e eu gostei bastante da feira, pra que a gente consiga entender pra onde vai esse mercado, né, gente? Estados Unidos, ele é o popô número um do mundo, então, no mercado pet, então, com certeza, agora, é algo que a gente já suspeitava, mas, a parte de longevidade, saúde, interação, acho que são esses três pontos, longevidade, saúde, interação do pet com os seus donos, isso vai ficar cada vez maior, cada vez mais, cada vez mais forte dentro do nosso mercado. Conheci vários fornecedores, várias marcas novas, conversei com várias pessoas sobre o mercado, e, com certeza, valeu muito a pena, eu não sei se eu vou conseguir passar tudo que eu consegui ver nesse vídeo aqui pra vocês, né, porque, realmente, foram várias horas, acho que dá pra ter uma noção, pode ter certeza que, ano que vem, eu tô aqui, de novo, pra visitar essa feira, pra conhecer as novidades, entender pra onde esse mercado vai, então, as minhas considerações são esses três pontos, tá, gente? de longevidade, saúde, interação do pet com os seus donos, o mercado tá voltado cada vez mais pra isso e vai crescer muito ainda. Espero que você tenha gostado e vamos curtir mais um pouquinho aí nessa feira. Beijo!